Siga! Siga! ہ aqui ó Guitar! Nossa, tá chique demais, velho. É chique demais. Esse sujeito... Eu botei lente, ó. Aquilo é catata. É lente Catata. Boa noite, e Tamo aqui, com mais uma vez, o vídeo da semana, né? O vídeo né. E o vídeo de hoje, vamos pro nosso amigo Fernando! Da Kids Goyana. Do Canil! FLY DOGGS!!! Canil FLY kafis!!!! Bom animais! Você quer comprar um animalzinho? Bão! É ali no Canil, pra nós. O Fernandão. Fernandão, simbó! Cadê uma moda aqui pra ele? A moda não fuja de mim. Invente uma desculpa pro seu pai Que vai a casa de uma doido ou não fez assim Que eu já pensei no programa pra gente sair Entro sobre ti e outro, um beijo na mão E ouvir seu coração Já tem as entradas de uma batinete E eu quero ver com você E quando a luz chegar A gente vai pra um lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua vida É natural E que seus pais não lembra mal Eu quero ter você também Aô! Não me deixe fora da sua agenda E se for andar Não esconda telefone Não fuja de mim Em mente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei no programa pra gente sair Entre um sorprendinho e outro, um beijo na mão E o seu coração Já tem as entradas de uma batinete Já tem as entradas de uma batinete E eu quero ver com você E quando a luz chegar A gente vai pra um lugar A gente vai pra um lugar Matar o desejo de se amar Felicidade Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua vida Que é natural E que seus pais não lembra mal Eu quero ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, oh Eu quero ter você pra mim Aqui, assim, pra mim Oh, oh Eu quero ter você pra mim E aqui, assim, eu quero ter você pra mim Alô, treinando! Alô, treinando! Alô, treinando! Cadê o Fly Dogs aí pra vocês? Temos juntos!